Do começo dessa sexta edição da Copa Regional Januária começa essa competição com o goleiro Vitinho Vai estrear nessa competição né Vitinho, já que na passada Estava contundido, não pôde estar presente Nesta que é hoje a principal competição de todo o Norte de Minas É, fiquei de fora do passado né, contusão no joelho Mas já vem de um tempinho já que eu venho jogando essa competição né Então vou só reestrear né, tentar fazer meu melhor aí pro Januário Então na verdade você tá reestreando, já disputou né Vitinho Já, já, já disputei muito, Norte Mineiro, Vila Nova com final de Sargento Alain Sou dessa época aí, tô só reestreando agora Quanto a preparação, que os treinamentos, que avaliação você faz Tá, tá, tá no nível bom né, treinamento Vamos trabalhar pra próxima semana depois do jogo né Aumentar mais o ritmo pra ficar, dar uma melhorada no físico Mas o treinamento a gente se empenhou muito né Estamos aí pra estrear e estrear bem No jogo desse de estreia em casa É sempre torcida, a presença da imprensa Sempre tem uma pressão, como você que é um cara rodado, experiente Joga e também como você orienta os seus companheiros Principalmente os mais novos pra um momento ímpar como esse de início da competição Que é sempre bom começar bem né Eu acho assim que tem que ter um pouco de tranquilidade né Porque a cobrança vai ser muita em cima da gente Porque a torcida do time de januário é muito exigente né E quando vê que tá tendo alguma coisa errada, eles vão pegar no pé Então é falar pra rapaziada mais novos E pra eles terem tranquilidade, manter a cabeça no lugar Que vai dar tudo certo Vitinho pudesse escolher a dupla de zaga ali Já tinha dois nomes aí cara Ou isso é problema do professor? Não, não, deixa isso aí pra Professor Vladimir, mas Luciano aí, Arcadal Eles resolvem aí Ô Vitinho, bom jogo então, boa sorte, bom começo de competição viu Obrigado e espero que nós possamos estrear e estrear bem Ok Vitinho Obrigado então, é o Demarcio aqui do Monumental do São Francisco Para o Monte Castelo Esportes Agradecendo ao goleirão Vitinho pela atenção com a nossa reportagem